Esse momento tão esperado para a gente poder bater um papo aqui com o pastor Márcio Valadão que se apresenta no seu perfil no Instagram como Servo de um Deus vivo e gracioso, pastor na Igreja Batista da Lagoinha, marido, pai e um vovô muito feliz. Que coisa linda, hein, pastor? 47 anos de ministério pastoral na Lagoinha, 52 anos, pastor, tá feliz? E muito, né? É só a bondade de Deus, o carinho dEle, a misericórdia dEle. Eu posso dizer aquela palavra, Ebenezer, né? Que até aqui me ajudou o Senhor. O senhor acredita, pastor, que a gente ensaiou, a gente preparou essa live no sábado. Nós fizemos o teste aqui e o Caio, que foi o pastor Márcio, falou exatamente essa frase. Falou que ia ser essa frase com isso aí. O nosso ensaio deu certo, tomara que até o final a gente continue. E aí, gente, essa live tá muito linda. Tem aqui uma turma maravilhosa, mostra a turma aí, daqui a pouquinho vai mostrar todo mundo. Quem tá acompanhando pelo Instagram, tá vendo os bastidores, dois bastidores da nossa live. E quem tá aqui tá vendo o pastor Márcio e a Mandinha, que também tá aqui com a gente. Olá! Só gente linda, né? Só gente linda, pastor. E você também, gente linda que tá assistindo a gente, onde você estiver, pode mandar suas perguntas, mensagens, mandar beijo, mandar parabéns. Que nós vamos ler tudo pro pastor Márcio aqui e o senhor vai se alegrar. Fiquei sabendo que o senhor participou do café da manhã hoje, do de tudo um pouco, mas não comeu nada, pastor. Foi isso mesmo? Nada. Tinha pastel, tinha empadinha, tinha café, tinha tanta coisa, mas era só cenário. Ninguém te deu um pastel, Lencinho? Não, não, não. A nossa live, pelo menos, a gente deu água e só tem água e só deu água e pronto. Não, não. Um cafezinho também. Pelo menos a gente não te enganou, né, pastor? Fizemos aquela mesa que ia ser tudo. Não, não, não. Aqui. Então vamos ao que interessa, gente. Gente, 47 anos. Conta pra gente, o senhor estava contando ali nos bastidores, uma situação muito inusitada que o senhor viveu dentro da igreja, em algum momento do seu ministério. Não, você que me perguntou uma situação inusitada. Mas a mais inusitada do inusitado foi num dia de jejum e oração. Nós estávamos lá no tabernáculo, naquele templo antigo, e era um tempo de oração. Aí chegou um moço lá na frente e, diante do povo, gente, tirou a calça. Mas foi a coisa mais inusitada e foi uma correria, não é? O que o senhor fez, pastor? Eu acho que os diáconos correram na minha frente para arrastá-los de lá. Glória a Deus pelos diáconos, né? É. Graças a Deus, porque tinha alguém ali. Eu ouvi uma história também que diz que teve uma vez que o senhor tirou a camisa para poder receber uns irmãos índios, né? Ah, sim, sim. De alguma tribo. Teve isso mesmo? Foi, foi. Eles vieram e eles estavam assim, pintados, sem camisa, né? E era um culto já no templo e o templo estava super lotado, cheio. E aí eu tirei o paletó, tirei a gravata, tirei a camisa e fiquei igual eles, né? E foi para mim um tempo assim tão bom. Tão maravilhoso. E foi uma situação inusitada para todo mundo que estava na igreja. Foi, foi. Para o pastor sem camisa. Mas eu não fiz o que o outro moço fez. O senhor estava ali só se identificando com... Só uma identificação. Deixando todo mundo à vontade, né, pastor? E por falar em à vontade, qual que é o momento, assim, o que o senhor faz no seu momento que o senhor está mais à vontade? Em casa, na sua rotina? Dormir. Não, mas assim, de rotina. Eu gosto muito de ler e para mim é um prazer, assim, muito grande. É verdade que a casa hoje ficou, assim, vazia, né? Muita falta dos meninos? Muito. Então, foi a Ana, foi o André, depois foi a Marinho, mas eles voltaram. A Ana voltou com o Gustavo, o André voltou com a Cassiane, a Mariana voltou com o Felipe, mas depois a Ana voltou com o Isaac e com o Benjamin, depois o André voltou, ele e a Cassi, trazendo o Lourenço, o... Esqueceu o nome do Lourenço, gente. Tá vendo? Só o Lourenço. Ajuda aí, gente. O Vitório e a Êndia. Gente, 47 anos de ministério pastoral, pensa nisso. Eu não estava lembrando nem meu nome, imagina do Neto. Mas agora eu estou lembrando direitinho. E a Maria e o Felipe trouxeram o Tito, o Davi e a Bela. E agora? Agora, quando eles chegam, não é? É uma alegria, mas o ninho vazio é muito ruim. É difícil, né? É difícil. E como é que o senhor faz quando o senhor está com muita saudade? Não, ainda que hoje, pelo celular, isso ajuda bastante, né? Esse contato e tudo. Mas eu desejo sempre que todos fiquem embaixo da mesma asa. Mas a coisa mais linda é saber que cada um está cumprindo, né? O propósito do senhor, a vontade dele. E, acima de tudo, realizando aquilo que é a vontade do pai. Então, a gente fica assim muito sozinho. Só eu e a Renata. Ainda que lá em casa tem muitos bichinhos, né? Aí a Renata... Que bichinho que o senhor tem, professor? Olha, tem a cadelinha que é a Joy, tem um coelho, tem dois papagaios, tem dois canarinhos, tem duas galinhas e deixa eu ver o que mais que tem. Praticamente a Arca de Noé, né? Porque tudo tem dois, né? O senhor gosta de colocar dois ali já para... É, mas a cadelinha é só a Joy. Só a Joy. Só a Joy. Ela precisa casar, mas ela é bem novinha, não tem... Não tem idade ainda, não. O senhor faz alguma coisa na sua casa? É tipo assim, lavar alguma coisa, fazer uma comida? O senhor já fez, pastor? Olha, durante... Quando eu iniciei o Ministério Pastoral lá em Ponta Grossa, no Paraná, eu morava sozinho, sozinho. Então, a casa pastoral era uma casa grande. E era ao lado do templo, ao lado do templo. Então, eu tinha que fazer a comida, não é? Eu fazia a comida. Então, eu aprendi a fazer... Abobrinha? Abobrinha? Não, abobrinha é difícil de fazer. Era arroz e linguiça e ovo cozido. Mas aí, depois de alguns meses, algumas pessoas tiveram misericórdia de mim e mandavam marmita para mim. Então, eu aprendi a sobreviver. Mas lá em casa, não. Aí, eu sei fazer todo dia praticamente o café. Eu que faço, mas na máquina, não é? Então, eu levanto primeiro. O senhor levanta primeiro? Primeiro, aí Renata depois. Mas, é assim. E dorme muitas horas, poucas horas, né? Porque fazendo tanta coisa... Não, mas depende muito, né? Depende muito. Porque a vida pastoral, ela é muito imprevisível. Então, não é uma questão, assim, de horas. Então, eu não tenho aquela agenda, assim, de hora, hora, hora. Tenho uma rotina, mas do essencial, aquilo que já é do dia a dia. Mas, brota durante a semana e durante o dia, tantas coisas. Eu posso fazer uma agenda, mas só que essa agenda, ela é tão interrompida. Porque, quando chegam necessidades, é uma visita, é uma situação, aí muda tudo. E falar interrompida, falar, o pastor Serginho está me interrompendo aqui, porque ele quer mandar um beijo para o pastor. Ele não está satisfeito. Ficou 50 minutos lá no de tudo um pouco, não te deu um pastel, não te deu um pão de queijo. Não te deu um pão de queijo. Agora ganhou. Aí, pronto. Aí, pronto. Pastor, eu amo você. Aí. Eu amo você, tutu. A Renata que fala assim. Ele gosta de tutu, a Renata também. Renata está assistindo. Você também, viu, pastor Serginho? Obrigada por ter participado aqui com a gente. E tem mais gente querendo participar. Eu estou aqui achando ótimo, porque eu estou podendo fazer as minhas perguntas, mas também tem muita gente, né, Amanda, que quer fazer as suas perguntas, mandar mensagem, mandar beijo. Parabéns para o senhor. Verdade. Está cheio de gente no Brasil todo, todo mundo participando aqui. E nós já recebemos um alô da Lagoinha Niterói, já recebemos da Lagoinha Taubaté. Muitas pessoas felicitando o pastor pelos anos de ministério. Lagoinha Vitória agora, falando com a gente aqui também. Pastor Léo Capochim falou que está lá no Rio Grande do Sul, mas está lembrando do senhor, está mandando um abraço. Lagoinha Areias. Tem, assim, uma infinidade de lagoinhas pelo Brasil, assistindo agora e mandando um abraço para o pastor Márcio. Nós temos aqui pedido de oração, muita gente feliz e comemorando esses 47 anos, que são uma bênção para todos nós. É uma bênção na vida de todo mundo. E aí tem aqui, a família Paladão, está todo mundo mandando um abraço para a família inteira. Então, o pastor tem a missão, está, pastor? De levar um abraço para a família toda. Podem. Estão perguntando aqui, como que o senhor descobriu o seu chamado? Em que momento o senhor foi despertado para o seu chamado? Olha, eu nasci num lar evangélico. Meus pais eram presbiterianos. E nasci aqui em Belo Horizonte. Mas eu via os pastores pregando. E eu era, brincava também de igreja, né? Então, eu colocava a Ângela numa cadeira, a Deise também, e ia para frente como se fosse pastor. Eu não esqueço porque eu pregava assim, eu quebro essas cadeiras, eu mato essa gente. Era a minha pregação, era o único sermão que eu sabia, né? Então, eu cresci dentro de um lar evangélico. Mas, quando meu pai faleceu, tinha acabado de fazer 15 anos. E foi para mim, assim, um tempo muito, muito delicado. Porque eu tinha tido uma formação evangélica, mas sem ter ainda aquela experiência do novo nascimento. E foi um tempo muito delicado, quando apagou aquela chama, e até que aconteceu realmente a minha conversão. 19 de maio de 66. E naquele dia, foi forte a convicção do chamado. Eu já estava trabalhando, já tinha... Era um dom que Deus tinha me dado de... Porque eu comecei a trabalhar bem cedo, com sete anos. Então, quando eu tinha 15, já era um empresário. E aos 16, eu já tinha aqui em Belo Horizonte, no primeiro shopping de Belo Horizonte, onde teve a primeira escada rolante, ali eu tinha a minha loja. Chegava lá, valadão, calçados finos. E eram outros valores que eu possuía. Mas, na conversão, foi forte mesmo o chamado para o Ministério. E, de repente, em poucos dias, eu diluí com tudo aquilo. E aos 17, aí eu já estava indo para a rua, para pregar. E aos 18, eu comecei o Ministério. E com 23, né? O senhor assumiu a Lagoinha, começou pregando, substituindo o pastor, que estava acidentado na época, não é isso? Foi. Eu terminei o seminário, mas durante o tempo de seminário, eu trabalhei numa cidade aqui chamada Martinho Campos. Era um lugar, assim, bem pequenininho, chamava Abadia. E não tinha uma igreja naquela cidade. Não tinha. E não tinha luz elétrica, era uma outra realidade. Mas foi para mim uma escola muito boa, estabelecer ali uma igreja, construir o templo, ver as pessoas chegando para o senhor. E foi para mim um tempo preciosíssimo aquele. Depois eu assumi o pastorado, lá em Ponta Grossa, e voltei para Belo Horizonte. Fui numa data bem redondinha. No dia de Natal de 70. E voltei, noutra data, bem inesquecível, na sexta-feira da paixão, de 72. Sexta-feira da paixão de 72. E, exatamente num dia como esse, de 72, dia 31 de julho, eu estava assumindo o pastorado da Lagoinha. De uma forma, assim, milagrosa, porque só Deus, até hoje é um milagre. Porque eu tinha 23 anos, era solteiro, e os pastores que antecederam o pastorado ali na Lagoinha, foram homens, assim, é top do top do top, e foi só por Deus. E eu confesso que até hoje, é só por Ele também. É lindo ver o senhor contar. porque a gente olha pra trás, e era tudo mato, né, quando o senhor chegou, porque, é, 300 membros, hoje são mais de 90 mil ovelhas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. É, o senhor, como é que o senhor se atualiza, ao longo do tempo? O senhor chegou num tempo que não tinha, é, energia elétrica, onde o senhor começou o ministério, e hoje o senhor está numa live, com não sei quantas pessoas, tem muita gente aí, gente? assistindo, acompanhando? Tem bastante gente aqui. Muita gente acompanhando. Então, o senhor, o senhor se atualizou, se ressignificou, se modernizou, mas manteve os seus valores e o seu jeito, porque o senhor saiu daquela palavra que o senhor brigava pra quebrar as cadeiras, e hoje continua pregando com a voz mansa, com essa tranquilidade, com essa, eu falei muita coisa ao mesmo tempo, se o senhor lembrar alguma coisa que eu perguntei, o senhor pode responder, tá, pastor? Ele não entendeu, gente, porque realmente eu estou confuso comigo, mas é porque a gente fica bobo. É porque o ministério não é uma profissão. Há um versículo na Bíblia que diz assim, um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Se Deus deu, Deus deu. Se Deus não deu, não adianta a gente querer ter, porque não tem. A gente só tem o que Deus dá. Quando a gente entende isso, na minha vida, quando eu disse, quando eu disse, eu entrego minha vida ao senhor. Então, foi uma entrega, e uma entrega, assim, sem reserva. Aquela entrega, assim, absoluta, e até hoje. Se eu, algo que para mim tem sido, assim, uma grande bênção, é que eu tenho sonhos para viver até 100 anos. Mas a compreensão para mim é que eu só tenho um dia para ser vivido. Então, se a gente vive um dia, e vendo esse dia como se fosse, pode ser meu último dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso que a palavra diz, basta cada dia. Então, quando a gente tem só um dia, a gente vive uma vida, assim, mais leve, e muito intensa. Muito intensa. e procura, então, se você, não é que eu tenho, assim, ah, vou morrer amanhã. Mas ninguém pode dizer que vai estar vivo amanhã. Mas quando a gente vive um dia de cada vez, aí é mais suave, mais suave, e você faz tudo, ou procura fazer tudo, não é como se fosse a última vez. Mas essa intensidade ajuda muito. Pastor, e como é um dia de cada vez, nunca aconteceu de chegar uma segunda-feira o senhor acordar, assim, um pouco de bed, pensando, assim, é isso mesmo, é para eu continuar nesse caminho, ou o senhor falar, assim, ah, hoje eu não queria levantar da cama, nunca aconteceu isso? Não, não. Pode parecer estranho isso, mas nunca aconteceu. E eu também, quando eu sou meu pastorado da Lagoinha, normalmente, naquela época, com os pastores, eles já tinham, assim, como se fosse uma agenda, ficar numa igreja por espaço, assim, de três anos, alguns ficavam cinco anos, mas eram poucos os pastores que quebravam a barreira de cinco anos numa igreja. Normalmente, era pouco tempo, porque havia tantas situações que ele sempre ia para uma outra igreja. Mas, eu já tinha uma compreensão um pouco diferente. eu vou morrer aqui. É verdade que, na soberania de Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas, quando a gente diz assim, eu vou morrer aqui, significa que, você tem sonhos para viver a sua vida ali. E, para uma igreja crescer, tem duas maneiras. Ou, ou ela vai, ou não vai. Porque, também, o pastor pode matar a igreja, em certo sentido. mas, foi a misericórdia, a bondade do senhor durante esses 47 anos. Porque, eu me vejo, até hoje, uma pessoa extremamente limitada. E, vejo só a expressão da misericórdia dele na minha vida. Então, mas, algo que não fez parte, assim, da minha agenda, é... porque, eu não sei se a minha vida é tão simples, mas, tão simples, que, para mim, cada dia, é um dia. E, que bom que o senhor está aqui com a gente, no dia de hoje. Está chegando muita mensagem aí, Amanda? Tem muita mensagem. O pastor Tiago Guedes falou que a pedreira inteira ama o senhor. A Lagoinha Pedreira está lá, firme e forte. O pastor Richard também está acompanhando. Todos os pastores, Lagoinha Jaú, Lagoinha Caieiras, e tem uma pergunta aqui, bem interessante. Nesses anos de pastoreio, o que o senhor mais aprendeu com a Lagoinha em si, com a comunhão com os irmãos, com esse corpo gigante que se tornou a Lagoinha? Olha, eu acho que eu não aprendi. Eu estou aprendendo. Porque as pessoas são diferentes. A igreja, o que é a igreja? A igreja é o povo. A igreja são as pessoas. A igreja são as pessoas. Então, eu aprendo com as pessoas e até hoje eu estou aprendendo. Falar que eu cheguei é uma temeridade. Agora, uma das coisas que Deus me deu uma graça é eu gosto quando as pessoas me corrigem. Como eu gosto? Eu fui um péssimo aluno porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu não estudava direito. E no grupo escolar, nos primeiros anos do chamado ginasial, eu colava até a prova de matemática. Sabe o que é isso? Então, eu não tive uma formação assim, intelectual. Eu comecei a ler depois da minha conversão. mas eu tenho aprendido e a verdade é que se eu falasse algum dia alguém falar eu cheguei, aí ele começa a voltar para trás. Então, eu não cheguei, eu estou no caminho. Estou no caminho, tem tanta coisa para aprender. Estou aprendendo até aí. Estou até aprendendo a fazer esse negócio que falou. Estou aprendendo também, pastor, junto com o senhor. Pensa só, gente, o senhor viu a homenagem no domingo na igreja, o senhor recebeu essa homenagem lá na igreja. O senhor gostou do vídeo, pastor? Foi lindo, gente. Glória a Deus. Porque agora a gente vai mostrar para todo mundo que está acompanhando a nossa live aí também. Pode rodar, gente. Amado pastor, que privilégio celebrarmos quase cinco décadas de devoção a Deus, obediência e amor às suas ovelhas. Incansavelmente, você tem servido a Deus e honrado o seu chamado. Dedicado dia após dia, seu tempo, seus sonhos e sua missão a Deus na nossa família Lagoinha. Quantas e quantas vezes você esteve neste altar de joelhos diante do senhor com lágrimas e súplicas intercedendo por nós aqui ou no seu escritório colocando as nossas vidas no altar do senhor entregando a sua própria vida para viver a vontade dele. Amado pastor, me recebeu de braços abertos, me integrou à família de Deus. Como eu poderia esquecer que por esta porta entrei no caminho do senhor para mim? Que aqui foi gerado em oração para ser um profeta na minha geração? Como poderia não ser grato a Deus por sua vida? Na nossa casa, na nossa família, desfrutamos de milagres, curas e transformações que foram ministradas por sua vida em cada mensagem compartilhada neste público. Este que não é para você uma plataforma de destaque e projeção pessoal, mas sim o canal pelo qual Jesus se revela docemente pela sua voz, se expressa pela sua intensidade e transborda como um rio para cada uma de suas ovelhas. Nós somos gratos a Deus pela sua resiliência, pelo seu impulsionamento, por sua fé nele e por acreditar em nós. Parabéns, pastor. Obrigado por ser uma referência do Pai para nós. Que privilégio tê-lo como pastor. Te amamos. 47 anos recebendo esse carinho, não é pastor? O que o senhor faria diferente com a experiência que o senhor tem hoje? O que o senhor mudaria? Antes do senhor responder, desculpa, tá? Só você que está aí assistindo a nossa live, por favor, gente, eu quero fazer a sua pergunta aqui, a Amanda fazer a sua pergunta. Manda a sua pergunta, comentário, beijo, homenagem, o beijo a gente vai dar nele no final, quando ele for embora, mas manda para a gente, participa aqui, conta para a gente, o que o senhor faria? Olha, tantas coisas que a gente não pode viver o passado, a gente só tem o hoje, né? Mas eu tenho, assim, tantos arrependimentos, assim, na minha vida, muitos deles, e mas eu tenho buscado de uma forma, assim, que para mim é o grande desafio, eu queria ter tido, assim, uma graça maior, no sentido de quando eu vejo algumas pessoas, assim, que têm uma instrução tão grande, e eu não tive, assim, uma formação intelectual, mas o meu limite, eu procuro, assim, numa batalha tão grande, ultrapassar, mas não é tão fácil, né? Mas eu queria mais, eu queria tanto que um dia pudesse ter 48 horas, eu queria que eu tivesse realmente, assim, e eu estou vivendo esse período agora, depois que a gente quebra a barreira dos 70, aí existem muitas limitações, mas hoje o corpo não acompanha tanto, a mente não acompanha tanto, mas a gente não consegue restaurar o que ficou lá atrás, então eu só tenho esse dia de hoje e ficar chorando o que ficou para trás, ficou, mas eu gostaria muitas vezes de ter sido mais presente, não no sentido presente em casa, mas ter, assim, desfrutado mais, mas eu não tive, pelo fato, até depois da conversão, eu vim conhecer o mar quando eu tinha, ver o mar, né, quando eu tinha 18 anos, eu vi o mar pela primeira vez, então eu não tive uma formação, assim, de férias e sempre só trabalhando e a única vez que meu pai e nós viajamos juntos foi uma vez só para conhecer meu avô, então eu não tive essa formação assim, de férias, no início até algumas vezes, mas peguei um ritmo que continuou, continuei nesse ritmo, mas eu não tenho, assim, tem muitos arrependimentos de outras coisas que eu deixei de fazer, que poderia ter feito, podia ter feito melhor, eu acho que todos nós, a única pessoa que nunca se arrependeu de nada foi só Jesus. E para a gente fica essa dica aí, de tirar férias, para a gente daqui a 47 anos não arrepender que não tirou férias, além dos 47 anos de Ministério do Senhor aqui na Lagoinha, a gente também está celebrando 17 anos da Rede Super, então para você poder comemorar e celebrar com a gente esse aniversário tão especial também para nós, de 17 anos da Rede Super, assiste esse vídeo aí. Vamos lá, gente! Fala, galera da Rede Super! Olá, meu irmão e minha irmã! Fala, galera, a Rede Super está completando mais um aniversário! A Rede Super, de novo, está soprando as velhinhas! E você vai fazer parte desta história! Quem ganha o presente é você! Estou aqui para fazer um convite top, top, top para vocês! E a gente quer contar a sua história! 2019 é o ano da multiplicação! Ano da multiplicação! Nosso maior desejo é multiplicar os testemunhos! Manda o seu testemunho para a gente com essa hashtag MinhaTVSuper pelo Instagram! Um vídeo, uma foto contando a sua história com a Rede Super! E quem sabe você vem aqui até a nossa TV para poder conhecer um de nossos apresentadores e também participar de um programa! E marque a hashtag na hashtag MinhaTVSuper! Hashtag MinhaTVSuper! A MinhaTV é super! O presente quem ganha é você! Então não se esqueça! A MinhaTV é super! Viva a Rede Super! MinhaTV é super! Eu disse MinhaTV é super! Eu disse Super é minha TV! Eu disse Super TV é minha! A MinhaTV é super! A sua TV é super! A nossa TV é super! Parabéns para você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos! Vai ser maravilhoso! Parabéns Rede Super! Show! Tá bom? A nossa TV é super! Tá feliz também com essa celebração? E muito! 17 anos! É um milagre! Um milagre dos senhores foi isso aqui! Graças a Deus! Eu lembro que quando chegou ao portado para comprar era um preço assim é algo que seria só por Deus mesmo e só que eu não podia falar para a igreja o valor porque se fosse falar todo mundo ia dizer é uma loucura não tem mas Deus trouxe ao coração o que era para comprar e fizemos né? teremos 5 anos para pagar e era um valor relativamente bem alto e mais o juro era apenas de 1% ao mês mas em poucos meses o IGPM chegou a 23% então em poucos meses o valor tinha subido 23% e durante 5 anos foram 5 anos de uma batalha espiritual tão grande e as únicas pessoas que sabiam era exatamente eu e o moço que cuidava das finanças da igreja mas foi um milagre e tem sido um milagre até hoje e por aí o que o pessoal está contando desse milagre também que é a sua vida pastor vamos ver lá pastor olha tem muita gente aqui mandando para o senhor um abraço como eu já disse o Wilson está perguntando para o senhor qual é o sonho do senhor para a Lagoinha para esses próximos anos esses próximos desafios que a gente tem qual é o maior sonho do senhor para a nossa igreja olha o sonho mais objetivo é o sonho do próprio Deus não tem coisa mais linda do que experimentar sonhar um sonho de Deus e o sonho de Deus foi que o evangelho fosse de Jerusalém Judécia Maria e chegasse até os confins da terra então nesses três últimos anos foi forte no coração sonhar o sonho de Deus foi quando então começamos a estabelecer as igrejas aqui nós estávamos num lugar e é só em Belo Horizonte já são 120 igrejas da Lagoinha então chamamos Belo Horizonte de Jerusalém Judéia para nós é Minas Gerais são 853 municípios Samaria é o Brasil estamos hoje cada semana nasce uma igreja porque a igreja não abre você abre açougue armazém mas a igreja nasce e chegar até os confins da terra então o meu sonho é para alegrar o Senhor poder ver uma igreja local uma igreja local com um pastor tão limitado também mas que Deus tem levantado tantos outros pastores que quando eu vejo alguns pregando eu fico falando gente um dia eu vou pregar igual ele é algo assim que enche vai usar uma calça rasgada igual o Dedé igual o Felipe eu acho que depois dos 70 não fica tão bem mas que eu tenho inveja tem então não deixa igual as férias não deixa para depois aparece o primeiro culto que o senhor tiver oportunidade coloca uma calça jeans a sua blusa florida e pega porque vai ser útil o senhor vai se atualizar ainda mais hoje é o senhor e poucos pastores o senhor estava me contando que usa terno lá na Lagoinha pouquíssimos então imagina o senhor chegando o senhor já ficou sem camisa o outro já tirou a calça de um jejum o senhor chega com a calça jeans naquela época eu fiz alguns votos e isso fez parte da minha vida sempre de pegar com terno uma vez não eu fiz um voto uma vez cortei o cabelo fiquei careca aí tantos irmãos acompanhar porque o voto não é para mudar Deus o voto muda é a gente é só para lembrar aí fiz uma época com os votos de andar descalço e fiquei 187 dias assim de terno descalço aí as pessoas ficavam olhando e perguntavam por que o senhor está assim aí eu olhava e dizia por causa da sua causa eu falava por minha causa é mas por que porque eu quero ver você salvo quero ver você perdoado entende por sua causa o voto não muda Deus o voto muda é a gente e o senhor quer mudar colocar uma calça jeans será aparecer causando imagina com a blusa floral fica essa inspiração e fala a inspiração estou pensando aqui agora para a gente encerrar porque já já deu o horário ali o senhor inspira milhares de pessoas né ovelhas fora também do contexto religioso fora a Ana a Mariana e o André quais assim o senhor poderia dizer que são hoje duas pessoas que te inspiram muito dois pastores dois líderes duas pessoas que te inspiram muito na sua caminhada olha na minha caminhada eu tenho do passado que foi o primeiro pastor da igreja da Lagoinha que já está na glória o pastor José Rego do Nascimento logo quando eu assumi o pastorado tinha 23 anos mas eu ia muito à casa dele muitas vezes e ficava algumas vezes ali horas e o carinho dele para comigo foi tão grande uma pessoa que me inspirou tanto mas me inspirou muito mas muito eu sou tão grato a Deus pelo legado que ele deixou na minha vida e deixou na igreja da Lagoinha porque foi um homem que marcou a história da fé evangélica no Brasil e foi para mim uma pessoa que só Deus um presente de Deus e outra pessoa que hoje continua me inspirando muito é a minha Renata ela nunca subiu no pulto para pregar nunca nunca mas ela vive sempre sendo uma inspiração para mim cada dia amém amém o que chegou aí eu tenho uma mensagem da Renata imagina se eu falo outro nome agora que ia dar uma confusão mas ela apareceu aqui ela já apareceu outras vezes mas agora ela está falando aqui pastor que ela concorda com a calça jeans e uma camisa colorida talvez ela está cansada de passar camisa social porque pode acontecer anos e anos mas ela falou assim que concorda com a calça jeans e com a camisa colorida então ela é do nosso time time pastor Márcio descolado descolado então ela vai ter que usar também combinado então um beijo pastora Renata que bom que você gostou da ideia a gente deu essa ideia aqui que bom que você vai levar essa ideia pastor para o senhor fica essa missão então do senhor pedir o André lá para te ajudar a fazer um um guarda-roupa novo mas se você trouxer a Renata aqui para fazer uma live vai ter mais hipop viu é então está combinado já fica o convite para a nossa próxima live ser com a pastora Renata pastor nós sobrevivemos lindamente a nossa primeira live olha que coisa maravilhosa né Amanda verdade pessoal e todo mundo nossa primeira live Lagoinha com o senhor um grande prazer nós sobrevivemos a isso parece que não fizemos nada assim grave né está tudo lindo muito obrigada pastor todo mundo pedindo mais tempo aqui só tem que escolher um dia para ficar mais tempo aqui com a gente quero voltar obrigado então a todos vocês continue orando por mim o senhor os ama e eu amo vocês também e a vocês aqui e nós também te amamos muito viu amém para a gente encerrar canta para a gente o que o senhor canta na sua casa que o senhor fica cantarolando lá não quando eu chego canta assim quem chegou nesta casinha quem chegou nesta casinha quem chegou nesta casinha o vovô do aí eu vou falando o nome de cada netinho agora só tem a Renata né quem chegou nesta casinha quem chegou nesta casinha quem chegou nesta casinha o marido dá ela grita lá dentro dá a Renata coisa linda muito obrigada gente por terem nos acompanhado nesta live tão especial eu estou muito feliz nós estreamos assim como uma pessoa que marca as nossas vidas muito obrigada eu que agradeço o senhor continuar sendo você há tantos anos nessa simplicidade nesse coração e nos inspirando a sermos a nossa melhor versão te amamos amém eu também beijo gente tchau